A antiga fonte do calçadão deu lugar à árvore digital. Com sinal de internet gratuito e espaço para carregar o celular, a árvore era uma promessa para quem precisa de internet na área central. Em junho deste ano, começaram as obras para receber a árvore. E nós acompanhamos todo o processo. Há pessoas, há muita controvérsia nisso. Há pessoas que até gostaram que tirou a fonte, que ela não servia para nada. Outras brigam porque era um patrimônio do município. E realmente foi gasto dinheiro público para construir aquilo. E aí eu fiz um questionamento se realmente vai ser instalada essa árvore. Porque da forma que está lá hoje, está perigoso. E a prefeitura tirou todo o material de lá. Vai dar continuidade naquilo? Vai deixar aquela obra feia, parada lá? Ou não? Durante meses, o local ficou vazio. E só depois de muitos meses, a árvore foi instalada. A árvore está agora no calçadão. Com bancos em volta, entrada para carregar o celular, mas ainda não funciona. E a população pergunta, cadê o sinal de internet? A eleição agora é só pedido, né? Não tem o que fazer. Você acredita que essa árvore ainda vai funcionar ou não? Ah, sim. Com certeza. Nós temos fé, né? Tem que ter? Tem que ter fé, né? Tirou a fonte, mas vamos ver se até dezembro essa árvore aí está. E para você, enquanto morador, iria facilitar se esse sinal aqui de Wi-Fi já estivesse disponível aqui no calçadão? Ah, sim, com certeza. Ajuda bastante? Bastante. Eu acredito que sim, né? É sempre benéfico, né? É tudo que vem para crescer, para a população, é sempre bom. Só falta funcionar, então? Só falta funcionar, né? O que eu nem sabia que tinha até aqui. Ai, como não vai ser disponível, para quê? Instalar uma coisa que não tem utilidade? Você acha que não tem? Não, porque não vai ter internet disponível. É, está aqui só a árvore, mas o sinal que é bom, nada. Uma instalação de arte, isso que vai ser, apenas isso. E o que você acha? Se tivesse esse sinal aqui no centro, aqui no calçadão, ficaria bom? O que você acha disso? Ia ficar bom para quem... Tem muita pessoa que circula aqui. Essa é uma atrativa para o centro. Agora tem que aguardar, então. Só a promessa, ver se vira realidade. É. É difícil, é difícil, hein? Mas se instalar, se ficaria bom para a população aqui, dava para usar? O que você acha? Até dava, né? Mas... Tinha outras coisas para se preocupar, né? Você acha que tem outras prioridades? Tem outras prioridades, mas não é prioridades aí, não. Tem outra coisa para melhorar aí, vai colocar esse negócio aí.